Música Fala galera, beleza? Aqui é o Pietro Snatel Se você chegou no vídeo já vai deixando aquele like porra pra avaliar o vídeo Também se inscreva no meu canal e também compartilhe nossos vídeos E o abraço de hoje a gente vai para o Kalel Show de bola, é verdade Pietro, o Kalel Ele é o filho da Sibeli e eles são de Anápolis, Goiás Pietro, manda um abraço para o Kalel, ele tem 7 aninhos, Pietro Um beijo e abraço no fundo do seu coração, Kalel Pietro, aqui também tem o Matheus O Matheus ele fez aniversário, vai fazer aniversário num domingo Não disseram pra nós qual é o domingo Mas dá um feliz aniversário pro Matheus, Pietro Um beijo e abraço no fundo do seu coração e feliz aniversário, Matheus Show de bola, Pietro Bora pro vídeo, que tá muito legal Eita, eita, tá saindo Goste comentários Ya que você está aí fora, rega o jardim pra nós Papai, eu vou regar o jardim Então deixa esse carrinho aí. Eu acho que eu vou arrumar um jeito pra eu brincar com o meu carro e alguém fazer isso aqui pra mim. Mas o que eu posso fazer? Será que vem pra do... É isso. Eu acho que eu posso colar a mangueira assim, ó. Que lindo. Que lindo. Um beijo. 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 Ah, que engenhoca é essa que você inventou, velho? É, eu falei... Olha! Coloquei no ventilador, ligou o ventilador e pronto. Agora eu não estou enxergando mais. Ah, agora ele fica jogando água para você? Sim. Aham. Ele é o moço da limpeza. O moço, mas ele está regando o jardim. Diferente, né? Ele é o jardim zero, é o moço que cuida do jardim. O regador. Ele é o regador. Ah, você não tem em mente, hein? Não. Você não tem que inventar, brother. É brincadeira, hein? É, é só isso que eu posso fazer, né? Porque eu tive essa ideia, né? Como eu tive, eu decidi fazer isso para eu brincar cada vez mais. Então, cada dia eu posso pegar e fazer isso e fazer. Veio que você está lá, eu já pronto e faço isso. Mas ele vai ficar regando sempre o mesmo lugar, cara? Tem que mudar de lugar, né? É, tem que ir mudando. Eu brinco um bocinho, deu um novo lugar, assim, ó. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É tão loucato! 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 É tão loucato!